Tamo junto, mano Tudo bem Eu sei acontecer algumas coisas que hoje em dia não te fazem nada bem Mas enfim, deixa eu te falar Se eu disser que tu chamou minha atenção Qual seria a tua reação? Mas espera um pouco, não precisa responder Pelo menos enquanto eu não te dizer Enquanto eu não te dizer Que esse jeito, esse hoje, esse corpo é tudo Uma boquinha perfeita, um sorriso mais lindo do mundo Mais lindo do mundo Oh meu bem, eu só quero você do meu lado Vem só lá comigo e esquecer teu passado Esquecer teu passado Mas espera um pouco, não precisa responder Pelo menos enquanto eu não te dizer Enquanto eu não te dizer Mas espera um pouco, não precisa responder Pelo menos enquanto eu não te dizer Enquanto eu não te dizer E esse jeito, esse jeito, esse rosto, esse corpo é tudo Uma boquinha perfeita E o sorriso mais lindo do mundo É o sorriso mais lindo do mundo Enquanto eu não te dizer 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 Coisa linda, tamo junto Grande abraço e agradecimento Portal Jaguarip, seu amigo Josimar Tamo junto Vanessa, meu amigo Marcos Primo Tamo junto mano Um abraço aí pra todo mundo E aí, vamos de mais uma? Então vamos Tainá Coisa linda Arrubo de mais uma Meu parceiro Rafa Pires Meu parceiro Tamo junto Coisa linda Calmou das teclas O bravo Era pra tecido só uma brincadeira Pegar mais dança e a perna não Com uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes Não tava nos planos Não é só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar